A região nordeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1969. Possui área equivalente a da Mongólia ou do estado do Amazonas, população equivalente a da Itália e um IDH médio, comparável com El Salvador, dados de 2010. Em comparação com as outras regiões brasileiras, tem a segunda maior população, o terceiro maior território, e o menor IDH, e o terceiro maior PIB. É a região brasileira que possui o maior número de estados, nove no total, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Além dos nove estados se inclui também a reserva biológica do atual das rocas, que pertence ao estado do Rio Grande do Norte, e o arquipélago de Fernando de Noronha, paraíso ecológico e turístico, que pertence ao estado de Pernambuco. A região é dividida em quatro sub-regiões. Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Tendo níveis muito variados de desenvolvimento humano ao longo de suas zonas geográficas. A região nordeste foi o berço da colonização europeia no país, uma vez que nela ocorreu a descoberta do Brasil e se consolidou a colonização exploratória que consistia, em suma, na extração do pau-brasil. Cuja tinta da madeira era utilizada para atingir as roupas da nobreza do velho mundo. Com a criação das capitanias hereditárias em 1534, foi fundada a vila de Olinda, e anos mais tarde deu-se o início da construção da primeira capital do Brasil, Salvador, para abrigar o governo geral. O nordeste foi também o centro financeiro do Brasil até meados do século XVIII, uma vez que a capitania de Pernambuco foi o principal centro produtivo da colônia Recife, a cidade de maior importância econômica. O nordeste possui a maior costa litorânea do país. O cidade de Teresina, capital do Piauí, é a única capital da região que não está situada no litoral. O nordeste se destaca também pelo rico artesanato, pelas festas folclóricas, e pela comida típica. A região nordeste é constituída por extenso planalto, antigo e aplainado pela erosão, formando as chapadas sedimentares de Diamantina, Araripiba e Paba, e outros planaltos cristalinos das Serras da Borboremi e Baturi. Tchau! 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 Tchau!